Mas um resto de dia maravilhoso na sequência também, cheio de alto astral, de energia positiva, de realizações, pensamento sempre, sempre positivo, viu gente? Eu quero isso porque eu acredito que você pode, que você é mais. Por isso eu quero, eu quero muito tocar o seu coração. Para o seu coração. Rádio Capital, uma paixão. É pra você que a gente faz 102,7. Na sua capital, FM. Mensagem para um dia melhor. E então, você já se deparou com alguns problemas e fica se queixando, achando que você está cansado para a vida, cansado de lutar, ou cansada de lutar, achando que você não é capaz? Então preste atenção nessa história, porque na vida não são só coisas boas, nós passamos sempre por adversidades. Ela era uma garota que vivia a se queixar da sua vida. Tudo lhe parecia difícil e se dizia cansada de lutar e combater. Seu pai, que era um excelente cozinheiro, convidou certo dia para uma experiência na cozinha. Tomou três panelas, encheu-as com água e colocou cenoura em uma, ovos em outra e pó de café na terceira. Deixou que tudo fervesse sem nada dizer. A moça suspirou longamente, imaginando o que é que seu pai estava fazendo com toda aquela encenação. Tudo fervido, o pai colocou as cenouras e os ovos em uma tigela e o café em outra. O que você está vendo? Perguntou. Cenouras, ovos e café, respondeu ela. Ele a trouxe mais perto e pediu que experimentasse as cenouras. Ela notou como as cenouras estavam macias. Tomando um dos ovos, quebrou a casca e percebeu que ele estava duro. Provando um gole de café, a garota sentiu o sabor delicioso. Voltou-se para o pai, sorriu e indagou. O que significa tudo isso, papai? É simples, minha filha. As cenouras, os ovos e o café, ao enfrentarem a mesma adversidade, no caso a água fervendo, reagiram de formas diferentes. A cenoura entrou na água, entrou na fervura, firme e inflexível. E ao ser submetida ao calor, amoleceu e se tornou frágil. O ovo era frágil. A casca fina protegia o líquido interior. Com a água fervendo, se tornou duro. E o pó de café, por sua vez, é incomparável colocado na água a ferver. Ele mudou a água. Voltando-se para a filha, perguntou o homem, experimente. Como é que você, minha filha, quando a adversidade bate a sua porta, você reage? Você reage como a cenoura, como o ovo ou como o café? Você é uma pessoa forte, decidida, que com a dor e a adversidade se torna frágil, vulnerável, sem forças? Ou você é como o ovo, delicado, maleável, casca fina, que com facilidade se rompe. Ao receber as agruras de um desemprego, de uma falência, a morte de um ser querido, um divórcio se torna dura, inflexível? Quanto mais sofre, mais obstinada fica, mais amarga se torna encerrada em si mesmo. Ou você é como o café, ele muda a água fervente. A coisa que está trazendo a dor, para conseguir o máximo do seu sabor a 100 graus centígrados. Quanto mais quente a água, mais gostoso se torna o café, deliciando as pessoas com o seu aroma e sabor. Se você é como o pó de café, quando as coisas vão ficando piores, você se torna melhor e faz com que as coisas em torno de você também se tornem melhores. A dor em você tem o condão de torná-la mais doce, gentil, com capacidade de melhor entender a dor alheia. Afinal de contas, minha filha, como você enfrenta a adversidade, hein? Pense nisso, a dor pode ser comparada a um instrumental de um hábil escultor. Com destreza e decisão técnica, ele torna a pedra dura, como mármore, por exemplo, e pacientemente ele transforma a pedra em uma obra de arte para o encanto das outras criaturas. A beleza da pedra só aparecerá aos golpes duros do cinzel, na monotonia das horas intermináveis de esforço e trabalho. Assim como a pedra se submete à lapidação das formas para se tornar digna de admiração, somente os corações que permitem a dor esculpir sua intimidade adquirem o fulgor das estrelas e também o brilho sereno da lua. Pense nisso, se você assim agir, verás que de nada você se parecerá com a garota de ontem. Bom dia.